Tadinho de mim, se acaso pendurado lá naquela cruz Tu desistesses de morrer por mim, Jesus Não quero nem pensar, tadinho de mim Tadinho de mim, se você não tivesse morrido por mim Se a via dolorosa não fosse existir Se a cruz sobre os teus ombros não fosse levada Tadinho de mim, tadinho de mim Se acaso pendurado lá naquela cruz Tu desistesses de morrer por mim, Jesus Não quero nem pensar, tadinho de mim Tadinho de mim, tadinho de mim